Conta para a gente um pouco da sua história, como foi o seu chamado para trabalhar com refugiados. Deixaram a Venezuela um ano e um mês atrás. Dez meses. Isso em função da situação, da crise da Venezuela. Eles são missionários já há 28 anos. Nós não queríamos deixar a nação sem servir, sem ser servos. Então, como que poderíamos servir a Venezuela, o povo venezuelano, sem o perigo de sermos mortos? O sistema é muito perigoso. E a perseguição é sempre uma coisa diária. Então, Deus mostrou para eles a cidade de Cúcuta, lá na Colômbia. Ali na fronteira mesmo com a Venezuela. Eles estão falando que num dia normal, 7 mil venezuelanos passam pela fronteira, indo na direção de Cúcuta. Só na cidade de Cúcuta. Só na cidade de Cúcuta. 7 mil. Sim, isso é um dia regular. Num dia comum. Não todos eles estão vivendo na Venezuela. Não, não, não. Não, eles não estão deixando a Venezuela. Porque eles vão para buscar assistência médica. E eles precisam de medicamentos. E não tem lá na Venezuela isso. Então, muitos deles passam a fronteira porque muitos estão morrendo de fome. É claro que tem um grupo que sai para a diáspora, saindo e deixando a Venezuela, indo para outros países. Exatamente. Mas os outros, eles vêm, eles recebem ajuda e vão voltar para o país. Então, o que está acontecendo, eles vêm até Cúcuta, né? É Cúcuta que fala, né? A cidade de Cúcuta vem, recebe o tratamento que eles precisam e voltam para a Venezuela. Então, a verdade é que é uma cidade católica mesmo, mas a presença do povo cristão evangélico lá também é forte. E Cristo tem unido esses dois grupos lá em Cúcuta. Que bom. Porque existem muitas pessoas. Você não pode trabalhar por si mesmo como uma ilha. Você não pode. Não, é muita gente que eles têm que atender e não dá para trabalhar sozinhos, né? Então, um precisa do outro. É isso que tem acontecido lá em Cúcuta. Excelente. Você morava em Caracas. Pode falar em português também. Barquecimento? Barquecimento é uma cidade que fica cinco horas de Caracas. E existe, então, para nós brasileiros entendermos, ali, principalmente eu creio em Caracas por ser a capital, né? Existe ali uma perseguição aos evangélicos, aos cristãos? Existe ali o risco por causa do sistema? Conta um pouco para a gente como que se dá, como acontece, como se passa a perseguição. O pastor Rennes entende muito bem o português, então ele fica direto, vai direto aí. Eu vou responder em inglês, ok? Exato, vai lá. Pergunta só para você entender, gente, a dinâmica aqui dos bons das línguas. Eu pergunto em português, ele responde em inglês, ele traduz e manda em português. Glória a Deus. Ele vai dar um exemplo da vida dele, de uma vida de verdade. Eles são missionários de 28 anos, não só na Venezuela, como em outros países também. Mas nos anos que ele serviu em Venezuela, Então, eles foram pioneiros em abrir um orfanato por 17 anos. Eles tinham muitas crianças lá no orfanato. Tinham quatro casas para esse orfanato. Agora, aconteceu há mais ou menos três anos atrás. Num dia só. Eu não estava nem lá quando aconteceu. O governo veio. Com os carros parados lá. Nós estamos levando as crianças. E nós nem sabíamos para onde eles levaram essas crianças. Mas, para fazer isso de uma maneira até mais cruel, né? Despesar. O governo tem o direito de levar todas as propriedades. E ainda pegaram todas as propriedades. Eles tomaram todas as propriedades deles. Então, eles roubaram tudo deles. As crianças e as quatro casas, os pertences e tudo. Isso foi o governo socialista. O governo de Maduro. O governo Maduro, para quem, né? Tem gente que, infelizmente, acha que aqui no Brasil, a imprensa aqui, o que a gente compartilha na internet, é um exagero. Mas, ele não está contando o que ele ouviu falar. Ele está contando o que ele viveu. Da experiência dele. Que o governo chegou, eles pegaram as crianças e tomaram todas as propriedades. E os meninos... Tudo é do Estado, né? A criança é do Estado. Eles não sabem para onde essas crianças foram. A sua propriedade privada não é privada, é do Estado, né? Então, vamos lá. Continua essa história aí. No comunismo. No comunismo, né? You don't have anything. Você não tem nada. O que você acabou de dizer, né, Jair? No comunismo, você não tem nada. E, fala para a gente que forma que o senhor utiliza a sua profissão como médico. Eu imagino que, talvez, o senhor seja um missionário no meio da profissão também. Como você usa a sua profissão para fazer o Evangelho? Para cumprir o Evangelho? Para anunciar o Evangelho? Isso é bonito. Vai ser bonito. Você está falando que nós estamos em paz. Em tempos de paz, como no Brasil, agora... Comparando com a Venezuela, sem dúvida. Aqui, o Evangelho tem uma maneira muito diferente de ser apresentado como a verdade, né? Enquanto você está no meio de uma crise... Nós não temos tempo mais para fazer uma entrevista de televisão. Eu quero dizer, você tem que estar onde a luta acontece. E é muito difícil, é muito difícil. As pessoas vêm trazendo seus filhos... Com diarreia... Bronquídeos... Bronquídeos... Asmas... E é assim que prega o Evangelho, o Evangelho prático, né? E assim, você se cuidar deles... Cuida deles... Escritas e organizações vão donar medicamentos... Do o quê? Escritas e organizações, eles donam medicamentos... Ok, as organizações, as igrejas... Dão os medicamentos para que ele possa... Ele clinica e dá o medicamento ainda. Você dá o medicamento a eles. Dá o medicamento a eles. Você dá o abraço e um sorriso e um abraço. E aí eles vão para outra sala, né? E aí tem gente para dizer assim... Você não está sozinho. Esse aqui é a sua igreja. Nós queremos que você venha aqui. Porque nós amamos vocês. E Jesus morreu por vocês. Mas primeiro a gente cuida das necessidades, primeiro, deles. Aí o coração deles está aberto. Está lá aberto. Você estudou e se formou em medicina... Em Venezuela. Em Venezuela. Pensando em aplicar na missão ou foi meio que sem querer, assim? No início ele pensou realmente em colocar a missão e o trabalho de médico. Então a situação da Venezuela ficou muito tensa, né? A comoção, a crise tomou conta da Venezuela. Se você tem uma ferramenta de conhecimento igual ele tem... E você é um missionário... E você não vai usar isso... Não faz sentido nenhum, né? Verdade. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui.